Um caso de um macaco morto, infectado com o vírus da febre amarela em São Tiago, chamou a atenção da população para possíveis casos da doença na região. Este ano, uma campanha de conscientização começou no mês de janeiro, quando a procura pela vacinação foi mais alta. A gente cuida bem dessa parte, né? Porque nós temos o transmissor, que é o Aedes aegypti, ele transmite uma febre amarela mais fraca. Quer dizer, a febre amarela em si, ela é fraca. Os sintomas dela aparecem três dias depois, né? Então, mas a gente fica olhando essas partes onde tem mico, onde tem macaco. A gente continua no mesmo perfil. Acho que a preocupação maior foi mesmo no período de janeiro a fevereiro, onde a mídia estava trabalhando muito essa questão da importância da vacinação. Então, para São João, a gente não teve ainda esse reflexo na procura. A gente até recentemente fez um monitoramento, avaliação mesmo da cobertura vacinal, quanto a população procurou em relação ao período de oferta, que é sempre, mas mais intenso aconteceu nos meses de fevereiro, março e abril. Então, assim, a gente está com uma cobertura vacinal dentro do esperado. E com a mudança do calendário básico, em abril hoje houve uma alteração, o Brasil passou a assumir a mesma condição da Organização Mundial de Saúde. Então, as pessoas que têm uma dose no cartão, elas já estão vacinadas, são consideradas vacinadas. Então, não tem revacinação e não tem que ter duas doses. Isso também diminuiu um pouco da demanda das unidades de saúde aqui em São João del Rey. Apesar do diagnóstico do animal em São Tiago, ainda não houve nenhum registro da doença em animais ou seres humanos em São João del Rey. Pelo que me consta, esse macaco foi diagnosticado, mas é o macaco de São Tiago. São João del Rey, nós não temos casos confirmados. A gente faz um monitoramento constante de todas as doenças de animais transmissíveis para o ser humano. Por isso é que eu estou sempre falando. As zoonoses são doenças dos animais transmissíveis para o ser humano. Quer dizer, nós, a gente monitora isso que está aí. São essas doenças que podem ser transmitidas para o ser humano. Nenhum caso, né? Nós nunca tivemos um caso registrado. A gente recebeu um estudante, residente de um município próximo de Belo Horizonte, qual fez o exame no primeiro momento e fez até um exame no segundo momento, que é 14 dias após, e todos os dois eram negativos. Então, no município de São João del Rey, não tem nenhum caso registrado de febre amarela e nenhum caso confirmado, mesmo de residente de outra cidade aqui. Então, a gente está ainda sob vigilância e melhorando a cobertura vacinal. Além da vacinação, é importante que a população também evite os focos do mosquito transmissor da doença. O macaco, o vilão da história, é o mosquito. Na área silvestre é o hemagogos. Na área urbana, o Aedes aegypti. Porque o hemagogos, o sabete, eles são mosquitos que colocam os ovos em oco de árvore, em oco de bambu, e ali eclode com água limpa e também pode eclodir com matéria orgânica, com folhas, por exemplo. Então, quer dizer, a pessoa que tem árvore em casa, uma floresta em casa, por exemplo, no quintal de casa, deve sempre manter o quintal limpo. Porque aí ela está evitando duas coisas, que é o hemagogos e que é o transmissor também da leishmaniose. Que eles usam a matéria orgânica para essa finalidade. A gente aproveita para intensificar, embora seja inverno, a gente tem os vetores, que são as fontes de transmissão dessa doença, da febre amarela. Aí eu cito aqui o mesmo que transmite a dengue, chikungunya, zika vírus, que é o mosquito. Embora seja inverno, no inverno ele fica um pouco mais lento, As gripes, elas tomam uma dimensão muito maior do que os casos de dengue, embora eles ainda possam ocorrer. A forma de evitar, evitar efetivamente, é eliminando os focos do mosquito, porque se você não tem vetor, você não tem transmissão. De uma certa forma, reduz muito a possibilidade de contaminação. A vacinação ocorre em todas as salas de saúde e é gratuita. A vacina é pública, ela está disponível em qualquer sala de vacina do município de São João del Rey, inclusive da área do distrito, porque tem também a área rural, que é uma parte muito nevrálgica, muito mais sensível da questão da vacinação. Para esses, inclusive, a gente chegou a levar a vacina na época de campanha, juntamente com a influenza também, no intuito de melhorar a questão do acesso. É uma vacina de rotina, não teve nenhuma mudança na oferta, no sentido de ser campanha, de ser preocupação. São João del Rey está trabalhando como rotina.